Durante uma visita à Grécia, o alto comissário da ONU para refugiados prestou homenagem à resposta humanitária montada pelas autoridades locais e sociedade civil para receber os milhares de refugiados e migrantes que estão chegando no país. Antônio Guterres também lamentou a falta de uma eficaz resposta europeia para a crise em curso. A Grécia tem sido o principal ponto de entrada da União Europeia para cerca de 400 anos. 150 mil refugiados e migrantes neste ano. A ilha de Leves, em particular, tem sido o ponto de chegada para dezenas de milhares de pessoas que tomam barcos de contrabandos a partir das proximidades da costa da Turquia. Antônio Guterres alertou que, sem uma abordagem, uma estratégia eficaz em toda a Europa para lidar com a FUC, suas redes criminosas continuarão ativas. O Conselho de Segurança, juntamente com os principais líderes da ONU e membros da sociedade civil, marcou o 15º aniversário da Resolução 1325, um texto de referência que, pela primeira vez, reconheceu as contribuições fundamentais das mulheres em situações de conflito e pós-conflito. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que encomendou um estudo global para avaliar o progresso nesta área, pediu que o Conselho tenha um compromisso com a paz e a segurança dessas mulheres. A diretora executiva da ONU Mulheres, Funzily Mulambo Nikuka, observou que estudo global mostrou que as mulheres ainda estão subrepresentadas nas negociações de paz. Durante o debate, o Conselho adotou a Resolução 2242, que convoca os Estados-membros para avaliarem estratégias e recursos na realização da Agenda de Paz e Segurança das Mulheres, incluindo a garantia de maior representação das mulheres em todos os níveis de tomada de decisão. Em seu novo papel como defensor global da ONU para a eliminação de minas e de explosivos perigosos, o ator Daniel Gregg visitou o Chipre, onde destacou a importância dos esforços de desminagem da ONU. Foi uma experiência extraordinária, porque eu consegui chegar perto de as pessoas que trabalham na terra, em minedores, os deminores, estima-se que hoje milhares de minas terrestres ainda estejam no Chipre, com grandes áreas possivelmente contaminadas, por minas e explosivos não detonados. Durante a última década, os desminadores da ONU removeram mais de 27 mil minas terrestres na zona de amortecimento, a área da ilha que separa a região norte entre o Chipre e a Turquia e a região sul entre o Chipre e a Grécia. Música